Samba, 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 vai! Eu vou lá a drunk, vou lá e o bojo. E aí, é que vocês me... Vê, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ó, eu vou lá e aí. E aí, tá opaí e já vai, eu vou lá, para a câmera. Su, seu, seu... Já será que eu já está fora aí? Eu vou lá. Eu pensei desse bicho que vocês dizem. Você liga o que eu pensei desse bicho que vocês dizem. Aí logo quando tiver dois pessoas treinando, você se separa assim e fica encarando. Pra tu ver como é que ela se engana. Vocês estão fazendo um pouco, tá ligado? Fazendo um pouco. Só uma coisa aí e aí busca do cara. Certo. Vamos abaixar o bicho aí. Ok. Abre a sobraia a gente. Certo. Como é que eu falei pra isso aí? Vê como ganhou? Não é? Quê? Vê como ganhou? E tem uma banana? Uma banana? Eu quero uma banana. Eu quero uma banana. Eu gosto de banana. Eu gosto de banana. Eu gosto de banana. Tem mesmo. Topo. E tá tocando? É. Pei me dançar. O Eu ia dar para as outras novas. Ah, não. Vamos pensar eh o que eu vou falar com vocês? Pei me dançar?! Também po. Ei, você tá pegando a banana. É, para! Pilar, foi! Desaparece, pô. Você se expressou... É... Eu te acabei de perceber. Só se até o prango. Seu prango é pesado. É pesado mas eu posso te passar por aqui. É aqui o quê? É aqui o quê? É aqui o que tá rolando os clássicos? Eu cheguei, 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 cheguei o que está rolando, esse grupo? O que está rolando? Drones? Eu também caí, bota uma hora de quatro, não tem nada. Abaixa aí, Matos, mano. Estimendo, está rolando. Estimendo. Geraldo, olha a foto. Eita, eita. Ela está abraçando, cara, olha o bicho. Eu estou abraçando a perna desse bicho assim, viu? É o ovo, caramba. Não levanta também, viu?